Independentemente se é comum ou aditivada, toda gasolina automotiva vendida no Brasil tem 25% de etanol anidro. Está na lei esse mesmo percentual para todas, não importa a marca. Não caia nessa conversa que determinada marca tem mais ou menos etanol. Esclarecido este ponto, veja as diferenças entre os principais combustíveis existentes hoje. A gasolina comum é o combustível bruto que sai das refinarias acrescido dos 25% de etanol anidro. Ele não contém nenhum tipo de aditivo e é basicamente igual em todas as marcas. Por não ter aditivos, é o combustível menos recomendado para automóveis, porque não contém sua fórmula substâncias que protegem o motor. Combustíveis comuns sem aditivo deixam resíduos de combustão depositados sobre as válvulas de admissão do motor, comprometendo a mistura entre o ar e o combustível ao longo do tempo. Em médio prazo, a chujeira compromete o funcionamento do veículo, o que pode resultar em aumento de consumo de combustível. A aditivada também tem os 25% de etanol anidro. Porém, ela é composta por aditivos químicos que ajudam na limpeza do motor. Cada marca tem sua fórmula específica de aditivada. Em geral, todas têm detergentes e dispersantes. O detergente desprende a sujeira e o dispersante faz com que ela seja quebrada para ser eliminada pelo sistema de combustão. Nos aditivos ainda estão anticorrosivos e antioxidantes. A gasolina aditivada, por exemplo, traz um benefício a mais. Ela tem uma substância chamada FMT. O FMT cria uma película de proteção nas partes internas do motor que reduz a fricção, atrito. Com menos atrito, a energia que seria desperdiçada pelo motor é melhor aproveitada em forma de potência nas acelerações. A diferença é porque é comum, ela vem comum, normal, né? E a aditivada tem um aditivo que é um aditivo próprio, já desenvolvido dentro da fábrica da Ferrari. Aí eles desenvolvem esse aditivo e... Para dar os melhores desempenhos nos carros, né? Porque sempre é o diferencial da gasolina, tem que ter igual a Shell, tem a Shell Overpower Gasolina, Shell Overpower Nitro. Ela dá uma diferença bem boa para os carros novos, carros mais usados, moto. Por isso que o nosso cliente procura elas bastante. A gasolina aditivada melhora o rendimento do motor. Ela dá 0,2 por litro a mais de quilometragem. Mas o importante dela é o desempenho do seu carro, né? O desempenho do seu carro na hora que você precisa de usar ele, o desempenho dele na hora que você carrega mais pessoas dentro dele, e na hora de uma subida que você precisa do seu carro, a gasolina Shell Overpower está ali pronto para dar o suporte suficiente para o seu motor. Qual que é a diferença de preço da comum para a aditivada? A diferença de preço aqui no poço, no alto poço Pascoaloto, é mínima. Ela é uma diferença de 5 centavos, a diferença. Não é uma diferença muito grande. E o benefício é bem melhor do que a comum. Segundo César, na hora de abastecer o seu veículo, o motorista prefere o combustível, que dá melhor desempenho para o seu carro. Geralmente, 80% dos nossos clientes preferem a gasolina aditivada. Porque é uma gasolina... Catumajatão de costume com ela, né? É uma gasolina que ela protege o seu veículo, limpa, protege, e deixa sempre o seu veículo em uma performance como se fosse carro novo. O motorista precisa saber a diferença entre os tipos de gasolina para não errar na escolha. Muitos motoristas, por costume, ou até mesmo na busca de economizar, acabam escolhendo a gasolina comum. Eu sempre abasteço a comum, já estou acostumado com ela daí. E não tem diferença, você nunca abasteceu o seu aditivado. Nunca abasteceu o aditivado, só comum só. Estou acostumado já. O uso do combustível faz toda a diferença para o motor do seu veículo. A Eusébio já comprovou na prática. Tem mais qualidade, né? O carro não fica tossindo, dá mais arranque, a gasolina é bem melhor.